Eu vou fazer algo tão forte e vai tremer Eu vou tremer, eu vou tremer esta nação Eu já levantei meu exército A chuva, o mar, a onda, o derremoto A lava vai descer, o nordeste vai chorar O nordeste vai chorar Muitos não, da que assumem Têm prestado atenção O que tenho feito na terra esses dias Olha o que eu faço Eu pego a terra Eu seguro o sol Eu detenho a lua Eu abro a chuva Eu vou tremer a terra Eu vou chamar a água Eu vou mexer nas praias As praias tomarão cidades Cidades desaparecerão Eu sou o Senhor E muitos de vós Eu vou colocar na prova Eu vou levar pra fornalha Muitos que aqui estão Eu vou provar o coração de cada um Filho, faz o que eu coloquei no meu coração Mas eu vou provar alguém Que não tem sido leal contigo Não tem sido leal contigo A falsidade reina no coração Mas eu tenho som Dono da igreja A minha igreja não é objeto A minha igreja não é mercadorinha A minha igreja é noiva A minha igreja é noiva A minha igreja é noiva Eu não vou deixar ela cair Roubar e assober Mas muitos O próximo ano nós estamos aqui A poimenta vai ser grande Oh Opa Quantos 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 Eu estou fazendo isso Pra meu povo se despertar Vou mandar avivamento sim Vou trazer um tempo novo voo Mas pra isso Eu vou colocar minha igreja à prova Eu vou entrar em Brasil em gabinetes Que o homem nem imagina Ai, 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 ai Vou matar alguém de lá Eu vou matar Porque a intenção do homem É prejudicar a minha igreja Mas a minha igreja tem que orar E a joia é pra cá E nem mais igreja A lavoura Agricultura vai ser assolada Pra pra fora E ninguém vai subir Mas a quem me busca A quem tiver a minha presença A farinha não vai faltar Vou matar Owaldo nó vai faltar O Waldo vai faltar O Waldo vai faltar Eu vou no porque eu tenho um projeto novo, mas para tal eu preciso de uma igreja fedantada, uma igreja que ora, uma igreja que obedece. Ainda há alguns com espírito em rebelião querendo se dividir, mas eu não te deixo enganado, filho. Tu és o anjo da igreja. Eu te chamei, eu te escondi, eu te escondo debaixo da minha nuvem. Eu nasco de uma tua vida quatro dias atrás. Lembra do sonho que eu te dei? Acorre a terra do inferno da tua vida. Chegava! 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 Eu, Deus, me levantei! E disse, Pela Estrela, o teu povo já estava para ser extinguido da terra. Mas eu me levantei! E disse, pare! A guerra é minha agora. A peleja é minha. O aniversário que vinha mexendo na tua vida e batendo na tua companheira e dos teus filhos. A tua família é minha. Eu ponho e essa tristeza, filha, que batiu na tua alma esses rios. Eu sei! Sai do que eu coloquei no teu coração! nao encho! Rampente! Faz! Boa quem tu é! Goste ou não goste? Eu vou repetir! A minha igreja na mercadoria! A minha igreja na meu objeto! A minha igreja na minha empresa! A minha igreja é noiva! 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 A minha igreja é noiva! E eu vou fazer o redoríssimo da terra! É noiva! É noiva! Ouçam! É noiva! É noiva! O que o inimigo já está de pé atacando! É noiva! 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 É no funciona! Eu piso lá, e o que eu fizer, entenda, senhora, novamente vai vir, mas vai vir para ação, desde que de repente não, novamente vai vir, mas vai ter atitude grande. Olhe pelo nosso governo, um projeto de morte contra a vida daquele homem é grande. Olhe pelo nosso governo, um projeto de morte contra a vida daquele homem que eu coloquei na cadeira. Ele vai ser traído, ele vai sofrer, ele vai ser santo, sim, eu vou permitir. E salvo-se, repara, a vossa confiança tem que estar em mim, porque é feio ser meu guarda-raia. Ele vai sofrer decepções terríveis. Muitos vão dizer, mas olha, não é esse o homem que Deus queria? Muitos não entendem a minha voz. Ouve, mas não compreende. Sendo os que não enxergam, tem olhos, mas não vê, tem ouvidos, mas não ouvem. Eu preciso de profeta, eu preciso quem pede a verdade, quem pede a verdade, quem pede a verdade. Porque eu vou pedir a máscara, alguém sairá algemado de dentro de uma grande, centro da igreja, vai sair algemado. Alguém sairá algemado. Alguém grande de novo, respeitadíssimo na igreja, sairá algemado. Sabe por quê? Crime de pedofilia. O escândalo vai ser a grande e é só o começo, porque eu vou limpar a minha igreja, porque eu sou o nome da igreja. O fogo comer em um. O fogo comer e cambiar em outra. Olha, antes do fogo comer em casa. Isso aí seria o fogo comer barberade. Em casa e o fogo comer. O fogo comer cheiro de weddings. Se paver nel ferro não serãoória. Obrigado.